Fala tropa beleza tudo bem com vocês nesse vídeo falar sobre essa criptomoeda aqui que tá valorizando para caramba é Wifi Finance certo você tem que ver aqui que tá com 194 mil seguidores aqui no Twitter certo então nós temos aqui agora o a drop 3.0 que lançou vamos já falamos um airdrop 1.0 2.0 agora nós temos a oportunidade de ganhar dinheiro no 3.0 se você não quer ganhar dinheiro meu brother então sai desse vídeo mas se você quer ganhar dinheiro com a drop fique nesse vídeo aí que vamos lá aqui o airdrop 3.0 você vai clicar o link na descrição do vídeo e aí em seguida você vai fazer o seguinte vai colocar aqui ó nós temos aqui a referência né aqui nosso Anderson Barreto nosso amigo aqui do canal Anderson Barreto é o brother meu aí então nós temos aqui só você colocar aqui vai aparecer meu nome né Leonardo Costa aqui em vez do Anderson Barreto aí você coloca o seu e-mail válido seu nome beleza aqui é o password senha repete senha e dá o sublime prontinho é só isso mesmo para você fazer o seu cadastro lembrando que você não pode fazer a auto referência certo fazer muitas referências com a mesma rede aí certo então vamos ou por exemplo mesmo o mesmo celular e aí você faz isso aqui ó vamos aqui homem certo vamos ver aqui o login lembrando que ele a data de distribuição aqui já tá tudo certinho aqui para você ver vou te mostrar tudo agora aqui login certo vamos ver aqui aqui ó e é bem simples lembrando que vai receber no seu e-mail certo na hora que você fazer o cadastro a confirmação beleza aí depois disso você vai vir aqui ó em seguir essas trezinha aqui redes sociais segue essa aqui essa aqui esse aqui pronto beleza aqui você embutou você vai ver aqui ó que eles já lançaram a a data do pagamento week draw certo daqui a 27 dias e nove horas beleza no total aqui eu tenho 40 dólares brother se você conseguir pelo menos umas 10 referência meu brother você vai ter um dinheiro de boa aí sobrando beleza aqui no caso eu tenho só quatro referências quatro referências eu tenho 40 reais ou 40 dólares então escute bem beleza aqui eles vão estar disponibilizando dia 27 certo o airdrop 3.0 é até aqui ó deixa eu te mostrar aqui agora que eles lançaram aqui que eu acho que eu não sei deixa eu ver aqui o airdrop 3.0 aqui o airdrop 3.0 agora dá 30 aqui 31 de agosto até o último dia do mês 8 beleza 3.0 então brother corra porque hoje eu já tenho 40 reais ou 40 dólares e se eu indicar mais pessoas aqui é mais pessoas através do meu link eu vou ter mais então se você fazer a mesma coisa indica mais pessoas através do seu link de afiliado você vai ter mais a link como eu consigo link para ver se a diferença é 35 final do meu caso e aí você vai ter mais de um nao e aí você tá vendo aqui ó link de referência aqui ó só você me aperta aqui já foi ó eu tenho quatro verificados quatro verificados eu tenho 40 dólares cara é de faço então vamos lá galera fazer essa droga show de bola faça aí com fé em deus aí vamos está sacando aí se ela pagar né porque está ligado aqui se esse de plataforma de airdrop não é 100% confiável vou! eu vou logo falando aqui ó agora se você ficar atrás do vídeo eu dou um sermão aqui ó meu ser não é não é 100% confiável Beleza você vai pagar ou não mas vamos fazer você vai gastar cinco da tua vida aí você vai investir cinco da tua vida fazendo ser drop aí e divulgando o seu link de referência e aí será pagar de graças a Deus ela não pagar vamos partir para outra Beleza então vamos lá galera fazer esse cadastro de show de bola que vamos ganhar dinheiro aí brau valeu brother fica aquele forte abraço aquele abraço apertado e valeu